Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana, aqui do canal Luartes 2020 e trouxe hoje para vocês mais uma linda peça, na verdade um jogo de banheiro, mais um jogo, isso mesmo! Eu gostei tanto desse modelo BBB que já produzi o segundo jogo, eu tenho a intenção de produzir aí uns 10 jogos de banheiro no modelo BBB, será que eu vou conseguir? O que vocês acham? Vejam só, eu já coloquei aqui ó, no meu tapete, este aqui ó, cinza com amarelo, eu já mostrei aqui no canal, tá? Vocês já viram esta produção, mas eu deixei ele aqui para que vocês observem que eu trabalhei com as mesmas cores, cinza e amarela, tá bom? A cor cinza e a cor amarela, mas não se trata do mesmo jogo e sim o mesmo modelo trabalhado com as mesmas cores. Então ó, vejam só, nesse aqui, a base é cinza com o biquinho amarelo, certo? Já neste aqui, a base é amarela com o biquinho cinza, então ó, vocês podem ousar criar com duas cores apenas, nós quando trocamos, né? Invertemos as cores na base, nós já temos aí dois jogos, não é mesmo? Eu trouxe aqui a minha balancinha, a minha fita métrica, vou pegar ali a minha cestinha para pesar e medir junto com vocês, mas eu já digo que esse jogo ficou um encanto, estou apaixonada de verdade, tá bom? Já estou mostrando aqui ó, o que me sobrou dos cones, tá bom? Esses dois cones aqui são cones de um quilo, porém eles não estavam novos, tá bom? Então, esse amarelo aqui é um amarelo mais forte que esse aqui do biquinho, do primeiro jogo, tá? Mas mesmo assim, ele não estava novo, tá? Eu já havia utilizado ele em uma outra peça, mas tinha bastante ainda. E o cinza tinha um quilo, ele foi aberto para a produção desses dois jogos, tá bom? Então, ó, o mesmo cinza que tem aqui nesta base, tem ele aqui ó, nas flores e no biquinho, tudo bem? Então, fiquem aí, que eu vou ali pegar a minha cestinha e vou pesar, tá bom? Junto com vocês. Vamos lá então, eu já estou aqui ó, com a minha cestinha, já retirei ali a tampa, tá? A capa, né, da tampinha do vaso e só lembrando que esta tampa aqui ó, de vaso, eu comprei bem baratinho, tá? Comprei por R$10,00 e ela está me servindo muito aqui, na hora de medir, tá? E também, medir a tampa, né, a tampa que eu produzi, e também na hora das fotos, eu consigo colocar aqui e disponibilizar as peças arrumadinhas aqui no meu tapete e a tampinha do vaso ali, tá bom? Então, fica aí com uma dica aí, se vocês conseguirem comprar uma tampinha de vaso bem baratinha para utilizar aí no ateliê, na produção de vocês, tudo bem? Então, vamos lá pesar o nosso jogo. Já liguei a máquina, vou zerar aqui, dá pra ver? Zerou. Agora, vamos lá, vou começar aqui com o meu primeiro tapetinho 273 gramas Vou pesar tudo junto, tá bom? Mais um outro tapetinho Aí, já subiu para 566 gramas E, por último, vou colocar aqui a minha tampa do vaso Vamos ver Vejam só 823 gramas, ó, ó Que beleza 822, ainda abaixou mais uma graminha Então, ó, esse jogo aqui, ele é ou não é econômico? É bem legal, né? Você conseguir produzir aí um jogo de banheiro de alta qualidade, tá bom? Um modelo bem bacana Gastando menos de 850 gramas É pra faturar ou não é? E lembrando que esse meu jogo, eu coloquei ele na minha mega produção Na mega promoção Produção não Eu coloquei esse jogo na minha mega promoção, tá bom? Então, ó, quem quiser saber dos valores, tá? Que eu estou passando, tá? Que eu estou vendendo esse jogo BBB, tá bem? Somente esse modelo BBB Então, ele entrou aí na minha mega promoção Me procure aí, ó, no WhatsApp, tá bom? Estou deixando aí Vá lá, me siga no WhatsApp Que lá eu coloco o valor que eu estou vendendo, tá bom? Então, agora eu vou parar aqui Vou abrir o joguinho, tá? Aqui no meu tapete Pra vocês verem o quanto este jogo é lindo Ficou maravilhoso Mas aí, eu vou abrir os dois jogos, tá bom? Pra vocês terem uma visão e fazer aí uma comparação Utilizando as mesmas cores O amarelo e o cinza Nós podemos criar, ousar com a nossa criatividade Aguardem aí Vejam só, meus amores Como o jogo amarelo com cinza Ficou lindo Eu já medi também, tá? Eu já medi aqui o tapete E ele ficou com a medida de 70 de comprimento Por 49 aqui de largura, tá bom? Ficou bem grande E ali, ó, eu deixei o cinza com o amarelo Pra vocês fazerem aí, ó, a comparação Digam aí para mim Qual a composição de cor, né? Vocês mais gostaram aí nos jogos Amarelo com cinza Ou cinza com amarelo? Digam aí para mim nos comentários Que eu vou gostar muito de Ler o comentário de vocês E eu respondo todos os comentários, tá bom? Meus amores Observem aqui também Na hora da foto Na hora da filmagem A diferença aqui, ó Utilizando a tampinha de vaso Com outro jogo que está sem a tampinha de vaso Tá vendo? Então, ó Essa dica de utilizarmos aí uma tampinha de vaso Tá? Na hora de gravar aqui os nossos vídeos, ó Fica bem legal, tá bom? Então, pode abraçar aí esta dica Tá bom? Se você ainda não for inscrito aqui no meu canal, tá? Peço para que vocês se inscrevam no canal Compartilhe o vídeo com aquela pessoa especial Que gosta desse tema Crochê, decoração para nossa casa Tá bom? Então, ó Compartilhe aí Deixe o seu joinha Deixe o seu comentário E desculpe aí Pelos latidos do cachorro Mas ele resolveu participar da gravação Tá bom? Fiquem todos com Deus Lembrando que Aqui, ó Eu já tenho esses dois jogos BBB E a minha meta É produzir Dez jogos BBB Tá bom? Dez jogos de banheiro Será que eu irei conseguir? Vamos que vamos aí na produção Beijos Tchau, tchau Tchau